E na cozinha tem meu querido amigo Flávio, que já tá aqui junto comigo. Bom dia, Flávio! Muito bom dia! Tudo bem? Gente, ó, você come uma vez o hambúrguer do Flávio, aí você vicia, viu? Eu já tô desse jeito. E hoje tem receita especial pra gente? Hoje tem receita especial, tá bom? E ainda tem umas coxinhas sem massa que eu trouxe, ó. Surpresa! Como assim? Coxinha sem massa. Eita, gente! Você acredita? Meninos, e aí o que vocês acham dessa coxinha sem massa? Vocês querem? Eita, olha aí, olha aí, ó! Querem hambúrguer? Eita, Jorge! Adoro, viu, gente? Fiz num hambúrguer gostoso, viu, meninos? E pra você aí de casa também, que quer saber aí as delícias, segue o Instagram do Flávio, tá? Coloca aí na telinha, meninos, o Instagram do Flávio, pra você aí já pedir no delivery, já pedir aí as delícias do Flávio's Burger aí na sua casa, que é sensacional. Flávio, o que a gente vai precisar de hoje aí pra gente fazer a nossa receita? Me conta. Hoje vamos fazer o hambúrguer, né? Um pão artesanal, que é esse pão de orégano aqui. Gente, pãozinho, uma delícia. Olha, massinho. Um blend bovino, bacon, queijo e geleia. Ah, hoje tem geleia. E tem, de surpresa, eu trouxe aqui umas coxinhas. Então vamos mostrar pra gente as coxinhas? Como é essa coxinha sem massa, hein, Flávio? Coxinha sem massa. Pra você que quer fazer em casa, é facinho demais. Ah, é? A gente vai ensinar aqui? Eu ensino aqui rapidão. Ensina como é? Faz aí, fala aí pra gente. Vamos lá. Essa coxinha sem massa. O que você vai precisar? Peito de frango. Peito de frango. Cozinha, peito de frango. Desfia. E aí você vai acrescentar o catupiry. Ah, tem catupiry. Catupiry. E o queijinho da sua preferência. Eu botei um mussarela e empanei aqui com a farinha de rosca. No leite, sim, na farinha de rosca. Eita, gente. Olha só. Sem massa. Flávio, faz logo uma coxinha aí. Ô, Flávio. Vamos dar início. Bora dar início? Já volto aqui? Deixa eu voltar aqui na cozinha, porque olha só o que o Flávio já preparou. Caramba. Esse é o menino, eu vou ter que provar, né, Flávio? Olha, Flávio. Me explica aí. Tá quente. Tá quente. Olha só. Olha o queijo. Olha o queijo. E esse molho aqui especial? Hum. 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 Muito queijo, né? Deixa eu pegar um. Minha gente, que delícia. E aí, aprovada? Não tá aprovada não, né, Flávio? Não? Tá depois de aprovada. Ai, que bom. Muito obrigado. Meu Deus. Isso pra um lanche em casa. Só frango? Só frango. Catupiry e o queijinho. Hum. Você já faz essa delícia. Gente, delicioso. João, você tem que ensinar a receita depois, passa a passo mesmo pro pessoal de casa. Com certeza. Eu tenho certeza que eles vão amar fazer essa receita em casa, viu, gente? Uma delícia. Uma delícia. Tem no Flávio's burger? Estou implementando no cardápio. Ah, e a novidade que a gente tá trazendo pra cá, né? Novidade. Vai entrar no cardápio, tá bom? Já amei, viu, gente? Ó, Flávio, não volta. Já, já eu volto aí na cozinha de novo, gente. Deixa eu voltar aqui pra cozinha. Flávio, você já tá começando a fazer o nosso hambúrguer, né? Sim. Flávio, qual o segredo da carne? O segredo da carne é ter uma mistura de carne com blend, né? Ah. E tem uma carne de qualidade. Carne de qualidade. Vamos lá, você precisa ter de padrão um peito e um acento. Já dá um blend maravilhoso. Peito e acento. Mas, particularmente, eu amo a costela. Ah, gente. Mas aí já fica um outro sabor, né? Já vai melhorando. Cada vez que você bota um diferenciado, um corte diferente, aumenta o sabor do burger. Olha só, gente, tá vendo? E aí você pode fazer do... Flávio, liga aqui esses dois botõezinhos, é. Isso. E você pode fazer do sabor que você mais se agradar, né, Flávio? Vai se agradar. Tá aí, gente. Esse que a gente tá fazendo, essa mistura, a outra dúvida. Uma vez eu fui fazer, eu acho que eu já até compartilhei com você. Fui fazer e coloquei muito tempero. A gente coloca tempero ou não? Só na hora. Só na hora? Na hora. Principal. Tá vendo, Paty? Você gosta de cozinhar, Paty? Gosto. Você gosta? Gosto sim. Aí os meninos gostam do tempero da mamãe? Gosto do tempero da mamãe. Aí, tá vendo, gente? Então, quer dizer que é só na hora. Na hora. E o sal e pimenta do reino tá excelente. É mesmo? Só isso. Tá excelente, excelente. Vocês estão vendo, gente? Pouquinho coisa aí, pouquinha coisa. Só pra você deixar seu hambúrguer muito mais saboroso. Flávio, tá aí a gente já finalizando o nosso hambúrguer. Adoro. Finalizando o nosso hambúrguer. Eita delícia, viu? Finalizando. Esse aqui que a gente vai fazer de que é, Flávio? Esse aqui vai ser um cheese bacon com geléia de frutos vermelhos. Gente, que delícia essa mistura. Hein? Que mistura maravilhosa. Maravilhosa. Não é? Maravilhosa. Muito bom. Muito gostosa essa mistura. Boa demais. Fábio, como é que você consegue montar o cardápio? É pedido do pessoal? Como é? Isso. Eu recebo muita sugestão e eu gosto de ouvir o que o cliente quer, né? O que ele tá mais... A sugestão do cliente. E eu filtro e vou fazendo. E vai fazendo o cardápio, né? Vou fazendo, montando. E às vezes chego aqui num... Crio. Já criei burger de sugestão de cliente. Não meia. Foi, foi. Cliente dizendo. Olha só, adoro, gente. Claro, porque o cliente, né? Ele quer comer algo. Novidade. Novidade. É. E a gente tem que ouvir. E que a... Ah, como é? E deixe parecido com o paladar que a gente come em casa. Isso. Porque quando a gente come uma coisa que tem aquela afetividade, a gente volta. Muito bem. Não é? A afetividade lembra, né? A nossa... Ah, o que é assim, nós. Exatamente. Maravilhoso. É exatamente isso. Então, eu já tô doida aí pra provar, viu, gente? Deixa eu dar um abraço nesse meu amigo. Meu amigo, muito obrigada. Finalizamos o nosso hambúrguer, né? Ó, obrigado, Flávio, por você estar aqui hoje junto comigo novamente. Eu que agradeço. E segue o Instagram também, tá? E, ó, Flávio Burger pra você também, tá? E a gente fica por aqui desejando pra você um excelente início de semana. E amanhã a gente se encontra a partir das 7h40. Beijo. Até amanhã. Até amanhã.